Olá Brasil, eu sou a Amanda Rangel, tenho 17 anos e estou muito honrada em poder representar a Rondônia no Miss Brasil Team 2022. Eu sou estudante e concurso de beleza sou a minha grande paixão desde a minha infância. Adoro modelar, conhecer pessoas e fazer novas amizades por onde passa. Rondônia é um estado forte, produtivo e claro, rico em belezas naturais. Tenho muito orgulho e honro de poder representar a Rondônia no maior concurso de beleza Team do Brasil. Acredito muito no potencial do povo da região norte e se eleita Miss Brasil Team 2022, quero levar através da minha representatividade que uma Miss deve agregar valores à sociedade, mostrando a importância e a voz das mulheres e jovens em lutar por nossos ideais. E que podemos ser que nós quisermos ser. Encontro vocês em Miss Brasil Team 2022 e continuo contando com a torcida de todos.